... ... ... ... ... ... ... Excelente! Já é para 20h20 Agora por favor de cima Sem dúvida Parece que está até com falta Acho que vou já embora Depois de tirar parece que a barriga está a pesar de cima Ai Acho que vou prover o chão Ai que diferença! É uma diferença louca